Cobrança indevida, essa é uma das maiores reclamações de consumidores que chegam ao Procon, que durante o mês de férias está realizando uma campanha com foco no turista. A ação Férias Legal tem como objetivo levar os serviços do órgão a consumidores turistas na capital. Denúncia, reclamação e orientação jurídica são alguns dos serviços oferecidos pelas unidades do Procon Móvel distribuídas em diversos pontos de grande circulação da capital, como aqui no Mercado Central e também na Avenida Beira Mar. Através do Procon Móvel, que está nesses pontos turísticos, o consumidor turista ou não pode registrar reclamação ou denúncia, pode tirar a sua dúvida, nós estamos também com a equipe de advogados, e receber material educativo, como códigos, folder, ter cartilho na versão em inglês e português. O órgão dispõe ainda a possibilidade da resolução à distância. Através desse canal, o consumidor turista pode retornar para a sua cidade e ele já sai com o dia e horário da sua audiência marcada, o que ele pode fazer pela webcam ou pelo WhatsApp. Mas mesmo que o foco da campanha seja o turista, o serviço é aberto para qualquer pessoa que precise da ajuda do Procon. Assim como fez o Francisco, que aproveitou a facilidade da unidade móvel estar no seu local de trabalho, o Mercado Central. Para a gente que trabalha no dia a dia e não tem tempo para ir, a praticidade é muito boa. Eu gostei, porque eu vim passando, aí vi, tirei a dúvida, eles me explicaram direitinho o documento que precisa e pedi para mim vir aqui amanhã que eles vão me ajudar.